Olá, nerdinhos, e tudo? Os fãs de jogos aqui quem fala é o Ogro e temos novidades sobre o nosso COD. Você tá pensando que é Warzone, né? Não é não, senhor! Tem um novo COD programado pra vir aí, até o momento ele é chamado de Call of Duty 2020, por conta do ano de 2020. E a Activision confirmou que, apesar do Covid, apesar da pandemia a nível global... Aliás, pandemia a nível global é um pleonasmo, né? Mas vejam, tudo indicava que o lançamento deste jogo seria adiado. E aí a gente tem algumas questões. Primeiro, a Activision não revela quem é que está produzindo o jogo. Porém, a gente sabe que desde sempre houveram ciclos de desenvolvimento dos jogos da franquia Call of Duty, onde a Infinity Ward e o estúdio Treyarch se revezavam fazendo os jogos. Já que o Call of Duty 2019 e o Warzone foi feito pela Infinity Ward, tudo indica que o estúdio que está trabalhando no Call of Duty 2020 é a Treyarch. E já é um segredo aberto que a Sledgehammer Games tá ajudando neste desenvolvimento. Tudo indica que será um reboot da série Black Ops. Eu não sei se vocês jogaram Black Ops 1 ou 2. Eu tenho um pouco de ranço com essa franquia. Eu comprei o Black Ops 2 quando ele era muito bugado com o PC ainda. O meu PC na época era um Dual Core e o Black Ops 1 não rodava bem no Dual Core. Por esse motivo, eu tenho um pouco de resistência com os jogos da Treyarch. Mas os meus amigos que jogaram Black Ops 2 falam muito bem do jogo. E aqui nós temos algumas notas dos diretores e da parte de imprensa da Activision que soltou as seguintes informações. Que o jogo será uma constante, entre aspas, dentre os diferentes jogos de COD. Ou seja, tudo indica que será realmente do universo do Black Ops. Essa coisa dele ter falado uma constante. Soltaram, entre aspas, a palavra, inclusive. E a empresa também revelou que está confirmado e programado para este ano. Os executivos dizem que está avançado em termos de desenvolvimento. A equipe está animada com os testes e o jogo tem uma aparência ótima. Eu estou fazendo esse vídeo não para informar a vocês sobre este lançamento. A maioria de vocês já viram. Inclusive, essa confirmação está no site Charlie e Intel. Que é um site que traz notícias muito legais de COD. Mas para discutir algumas coisas. É muito estranho para mim. Soa estranho, soa esquisito para uma fanbase que está envolvida com o COD, Warzone, com o Call of Duty, que já teve um multiplayer legal, mas era mais do mesmo. E agora com o Warzone, que é um sucesso absoluto de mercado. Que logo em seguida se lance outro título da mesma franquia. Eu sei que a Activision trabalha desse jeito, vamos dizer, lançando um COD por ano. Mas não seria uma espécie de concorrência contra si mesmo? Você ter dois estúdios lançando dois jogos e competindo entre si? Sendo que um estúdio acabou de lançar um jogo que tem 60 milhões de jogadores? Tudo bem, o jogo passa por algumas dificuldades técnicas. Mas na minha forma de entender, quando você tem, você é uma empresa mãe, vamos dizer, que faz a gerência de todos esses estúdios. Você tem dois estúdios produzindo o mesmo produto praticamente, né? Um jogo de FPS da mesma franquia, Call of Duty. Tudo bem, uma é Black Ops, a outra é Modern Warfare. Mas você tira público de um, né? A pessoa, ela escolhe ou um ou outro. Ela não joga os dois. Não é como se fosse Call of Duty CS, que tem estilos completamente diferentes. Ou Call of Duty e Dota, que tem estilos completamente diferentes. Até o estilo de jogo, né? Um é MOBA e o outro é FPS. Mas, enfim, são estilos parecidos. Então, soa muito estranho pra mim. Eu gostaria de saber a opinião de vocês no comentário. Porque, se eu fosse um desenvolvedor de jogos, principalmente uma empresa do tamanho da Activision, gerenciando um jogo do tamanho do Warzone, eu simplesmente focaria os nossos recursos em fazer o Warzone ficar gigante. Em fazer o Warzone ser uma franquia. Em fazer o Warzone dominar o mercado pelos próximos 10, 20 anos. Porque eu não sei quanto a vocês, mas é o melhor Battle Royale que eu já joguei. É o mais divertido, o mais criativo, o mais cheio de funcionalidades que deixa o jogo dinâmico, enquanto o Battle Royale, ele, em geral, tende a ser um jogo paradão e meio chato. Então, fica aqui o meu questionamento. Fica aqui a minha observação. A minha discussão. Fica aí aquela faísca na palha pra ver se essa reflexão é digna de ser realmente tida, né? Digna de você colocar a mão na consciência e pensar, poxa, o que essa empresa tá fazendo, velho? Será que essa empresa tá levando o fenômeno Warzone a sério? Ou será que esse Battle Royale vai ser descartado daqui a pouco, porque os caras vão inventar um outro Battle Royale no Call of Duty 2020, Black Ops? Eles vão lançar aí com o estúdio Treyarch e vão falar que a gente tem um outro Battle Royale, um novo Warzone de graça e aí vai ficar nessa, desculpa o termo, sacanagem. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de ter um jogo para chamar de mil. Eu gosto de ter um jogo para amar. Eu gosto de ter um jogo para mimar, para defender, entendeu? No momento tem sido Warzone, mas não parece que a Activision pensa da mesma forma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da discussão, da incitação a essa discussão. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, deixe nos comentários a sua opinião sobre essa sacanagenzinha que vem por aí. Um grande beijo do Ogro e até a próxima!